encaminhar o voto favorável do PSDB a este projeto. É um dos projetos mais importantes que já votávamos nessa nossa legislatura. Queria aqui me congratular com a nossa relatora, senadora Fátima, e com o grupo de autores do projeto, encabeçado pelo deputado Osmar Terra, pelo deputado Peronde, pelas deputadas Carmen Zanotto, Bruna Furlan, Maria Helena, enfim, por um grupo de parlamentares na Câmara que soube da forma, soube dar conteúdo a uma questão que é crítica para o nosso país, que é precisamente a questão da primeira infância. Na verdade, o que a pessoa vai ser ou deixar de ser na vida depende muito do que vai acontecer nesse período. E a preocupação, portanto, para quem tem olho no longo prazo no país, tem que privilegiar o atendimento adequado e o desenvolvimento adequado das crianças que estão nessa faixa etária, que tendeu, historicamente, no Brasil a ter um papel acessório, um papel de resíduo com relação a políticas educacionais, políticas que preparam as crianças para a vida. Portanto, aqui enfatiza-se a visão que nós temos de longo prazo. Eu me lembro, no Ministério da Saúde, que nós criamos, na época, um programa que era o do Bolsa Alimentação. Bolsa Alimentação visava a alimentação das gestantes e, durante toda a fase de amamentação e, no período posterior, até dois anos, com ênfase na saúde das crianças. Por quê? Porque estava comprovado, e o deputado Osmar Terra conhece melhor do que ninguém isso, que uma alimentação deficiente, nesse período, torna as crianças mais inaptas para o aprendizado posterior. cria um obstáculo, uma barreira, um peso ao desenvolvimento dessas crianças. E isto se estende aos seis anos, não apenas no que se refere à alimentação, mas no que se refere à educação propriamente dita, no que se refere ao cuidado, no que se refere à socialização. Quero enfatizar também que o projeto, ele abre caminho para um fortalecimento da profissão dos educadores da primeira infância, que também é algo tratado de maneira improvisada no Brasil, embora seja um setor da área educacional extremamente complexo. E o projeto abre caminho para isso, como abre também para a integração de uma rede tocada pela sociedade, pela área privada, nesse processo de cuidado com a primeira infância. O projeto cria condições institucionais que facilitarão tanto a carreira e o desenvolvimento e o fortalecimento dos educadores nessa faixa etária, quanto a rede privada, a rede da sociedade, que obrigatoriamente tem que se associar a esse processo. Quero aqui aproveitar também para fazer uma homenagem muito especial ao autor, que foi o primeiro subscritor, o deputado Osmar Terra, que tem uma trajetória longa nessa batalha pela infância no Brasil. E um de cujos momentos foi precisamente a Comunidade Solidária. Eu conheci, aliás, o deputado quando era o presidente da Comunidade Solidária, que era o executivo da Comunidade Solidária, conjuntamente com a Ruth Cardoso. e que fez um trabalho memorável no seu estado, o Rio Grande do Sul, durante vários governos, não só em função da saúde, mas também em relação à questão da primeira infância. E fez um trabalho que pode ser considerado heroico, porque o Rio Grande do Sul, a crise fiscal que eles têm, vem desde tempos imemoriais. Eu me lembro das dificuldades que o Antônio Brito, depois o Olívio Dutra, depois o Germano Rigoto, todos os governadores desde então, atravessaram, independentemente da coloração partidária. E sublinho aqui a importância do trabalho do deputado, que, sendo meu amigo pessoal, inclusive tive a oportunidade de acompanhar mais de perto. É um parlamentar muito valoroso. E, ao lado dele, o nosso também Tarcísio Peronde, que foi um dos pontos de apoio essenciais da nossa atuação no Ministério da Saúde. Capiberib, o Peronde foi essencial para que a gente fizesse a gestão que fez no Ministério, atuando aqui, dentro do Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. E queria fazer essa homenagem pública ao meu querido amigo, e competente, e boa gente, e batalhador, deputado Tarcísio Peronde. Não posso deixar de aproveitar essa oportunidade. E, naturalmente, as nossas deputadas mulheres, que se colocaram não só à frente do projeto, mas também na elaboração deste projeto. Portanto, é com muito agrado que venho aqui fazer este encaminhamento. O Senado vai aprovar, por unanimidade, e o projeto depois vai ter que virar realidade. Aí será a segunda etapa da nossa batalha. O trabalho parlamentar não pode se esgotar na aprovação da lei. Tem que se projetar no controle do governo, para que a lei seja cumprida, para que a lei comece a ser implantada e implementada. Portanto, fica colocado também esse desafio aqui a todos nós. E subscrevo, quero dizer, as palavras que ouvi aqui de vários senadores, entre eles o Cristóvão, nosso senador Ferraço, nosso queridíssimo senador e batalhador do Mato Grosso e do PPS, diga-se de passagem, que estão bem sobre aqui exprimir aquilo que o projeto tem de essencial. E me congratulo com todos. E com a nossa relatora, Fátia. Ô, Fátia, é bom a gente estar do mesmo lado em certos momentos. Você concorda? Muito obrigado. Com a palavra a senadora Lúcia Vânia. Obrigado. 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 Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria aqui de render as minhas homenagens ao deputado Osmar Terra. Osmar Terra, pela sua sensibilidade e principalmente pelo seu comprometimento com a criança e adolescente, quando criou o PIN, eu era secretária nacional de assistência social no governo Fernando Henrique. Ali, a gente já sabia que da cabeça de Osmar Terra teria que nascer um projeto dessa natureza. Mas quero também, ao mesmo tempo em que cumprimento o Osmar, quero cumprimentar a relatora do projeto, Fátima Bezerra, que com sensibilidade, inteligência, dedicação, relatou esse projeto tão importante para a sociedade brasileira. Quero cumprimentar as deputadas Maria Helena, Bruna Furlan, o deputado Darcísio Peronde, deputada Carmen... deputada da Car... Danuto, né? Danuto. Quero dizer às deputadas que é um prazer, uma honra tê-las aqui e principalmente para nós, da bancada feminina, é importante que as mulheres estejam aqui coesas, juntas, para que possamos mostrar à sociedade brasileira a importância da mulher no Parlamento. Esse projeto é um projeto que marca o Parlamento brasileiro. É um projeto que vem corrigir uma falha do ECA e que, sem dúvida nenhuma, já foi colocado aqui por vários oradores que me antecederam, a importância da atenção específica à criança nessa faixa etária de 0 a 6 anos, quando formam as principais conexões cognitivas. Portanto, está em apreciação este projeto que aguarda a votação nessa Casa. Trata-se do PLC 14, de 2015, de autoria do nobre deputado Osmar Terra. O projeto, que já passou por discussões, inclusive no terceiro seminário internacional do Marco Legal da Primeira Infância e na quarta reunião da Rede Hemisférica de Parlamentares e Ex-Parlamentares pela Primeira Infância, no final de junho e início de julho do ano passado, na Câmara dos Deputados. De fato, o projeto em questão lança as bases do Marco Legal da Primeira Infância no Brasil. Ele estabelece políticas públicas para a primeira infância que abrange a criança do nascimento até os 6 anos de idade. Resumidamente, o projeto pretende complementar o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, quando o ECA foi criado, em 1990, não contávamos com pesquisas tão avançadas sobre essa fase da infância. Portanto, para não me alongar muito, eu queria apenas destacar três partes do projeto. Primeiro, os princípios e diretrizes para as políticas públicas para a primeira infância. Garantias de direitos de criança até 6 anos de idade em ações importantes para a vida e o desenvolvimento infantil. Terceiro, criação de outras medidas e ações em outras leis que concorrem para o atendimento mais amplo dos direitos da criança na primeira infância, CLT, Código do Processo Penal, Lei nº 11.770, de 2008 e nº 12.662, de 2012. Por fim, quero destacar alguns números perversos que dizem respeito à infância brasileira. De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE, 25% das famílias brasileiras estão na faixa de pobreza. Há um detalhe, porém, que torna essa informação ainda mais cruel. Quando consideramos apenas as famílias que têm criança entre 0 a 6 anos, ou seja, na primeira infância, observamos que 45% delas estão na faixa da pobreza. Em outras palavras, as famílias com mais crianças são exatamente aquelas que têm menos condições de assegurar-lhes a devida atenção. O atendimento à criança, concluímos, não se faz apenas com a elaboração de leis, mas com políticas públicas que deem condições de cidadania à população brasileira. Portanto, este é um projeto que engrandece esta Casa, o Congresso Nacional. É um projeto que diz respeito à criança e que, sem dúvida nenhuma, mostra a importância não só da bancada feminina nessa Casa, como também de deputados que têm grande sensibilidade para a questão da infância e da adolescência. Portanto, encerro as minhas palavras cumprimentando e abraçando Osmar Terras e as deputadas e senadoras que se engajaram neste projeto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente Romero Juca, Sras. Senadoras e Srs. Senadores, Eu quero também me associar aos demais senadores e senadoras que já se manifestaram e enalteceram o presente projeto de lei. Quero inicialmente cumprimentar o deputado federal Osmar Terra, primeiro subscritor dessa matéria. Cumprimentar também a senadora Fátima Bezerra, uma legítima representante aqui no Senado Federal dos assuntos relacionados à educação, onde a infância efetivamente está representada. Quero cumprimentar a catarinense Carmen Zanotto e, em nome dela, cumprimentar as demais deputadas federais que nos honram com sua presença aqui nesse momento histórico para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados. E quero acrescentar ainda que me parece que hoje trata-se de um dia histórico para o Senado Federal. Esse projeto de lei, ele engrandece a nossa Casa e dá respaldo às nossas crianças que representam a esperança viva de um futuro melhor. A proposta cria princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas voltadas à primeira infância, em atenção às especificidades e à relevância dos primeiros anos de vida, que são os seis anos de idade, também no seu desenvolvimento infantil e na formulação de políticas efetivamente humanas, que são, evidentemente, as nossas crianças. Se nós desejamos ter um futuro melhor para o nosso país, temos que começar desde cedo, investindo nas nossas crianças e nos nossos jovens. E eu penso que nós, homens públicos, parlamentares, não podemos poupar recursos nem esforços para criarmos uma logística necessária para atender as nossas crianças em tempo real, com o que existe de melhor, para que efetivamente elas possam ter uma formação adequada e representar o nosso país no futuro. Entre tantas medidas já destacadas e defendidas aqui pelos senadores e pelas senadoras que me antecederam, quero ainda acrescentar que, dentre as medidas propostas, destaca-se a ampliação da qualidade do atendimento das crianças de 0 a 6 anos de idade e a possibilidade da ampliação da licença-paternidade por até 15 dias, além dos cinco dias previstos em lei. A relevância dessa matéria é reforçada pelas diversas pesquisas no âmbito da neurociência, que comprova que as experiências dos primeiros anos de vida têm um impacto duradouro, fundamental, essencial, vintal para a arquitetura do cérebro que sedimenta a base para todo o comportamento do aprendizado das crianças para o resto da sua vida. Portanto, este, na minha opinião, não é um simples projeto. Ele é um projeto essencial, sublime, fantástico, que tenta criar uma logística toda própria, que cria, efetivamente, um novo marco legal, um novo estatuto que vai atender as nossas crianças e os nossos adolescentes. Razão pela qual não poderia, na condição de senador representante do Estado de Santa Catarina, deixar de me manifestar nessa oportunidade. Além do que, deputado Osmar Terra, eu tive o privilégio de, na minha carreira pública, de ser prefeito por 16 anos consecutivos. E, quando exerci esses mandatos, procurei estabelecer prioridade, como todo administrador público tem que estabelecer. E uma das minhas prioridades fundamentais estava voltada à educação. E o município, todos nós sabemos que atende a primeira infância e atende também o ensino fundamental. E eu tive a oportunidade, quando fui prefeito de São José, fazer uma revolução na educação. E a deputada Carmen Zanotto, que foi a nossa ministra estadual da Saúde, em algumas oportunidades em Santa Catarina, parceira nossa de políticas públicas sociais, pode comprovar isso, que nós demos uma atenção toda especial. Posteriormente, como prefeito de Florianópolis, só para não me tornar enfadonho de fazer uma apreciação pessoal a respeito desse assunto, mas eu posso expressar aqui que, em oito anos de mandato, nós construímos mais salas de aula do que todos os governos de Florianópolis juntos construírem toda a sua história. E olha o que Florianópolis vai fazer aí, nos próximos anos, cerca de 400 anos. Na educação infantil, nós, mais do que dobramos o número de vagas em creches em período integral. Se fosse em meio período, teríamos quadruplicados. Então, falo com a consciência livre e tranquila de que tenho conhecimento dessa matéria e, quando tive a oportunidade de fazer, fiz. E hoje posso perceber que nós estamos criando uma nova logística para atendimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Portanto, mais uma vez, cumprimento V. Exª, deputado Osmar Terra, médico, conhecedor dessa matéria, a minha prezada e estimada Carmen Zanotto, que também é ligada completamente à saúde e, sobretudo, às nossas crianças. Em nome de vocês e de V. Exª e da Fátima Bezerra, quero me congratular com essa matéria e, evidentemente, dizer que esse é um dia histórico do qual tenho muita honra de participar e de expressar o meu voto favorável a essa matéria. Com a palavra, o senador Lazer Martins. Presidente Chucá, companheiros, muito já foi dito e muito poderia ser ainda dito. Eu também quero me regozijar com o Parlamento pela iniciativa do Marco Legal da Primeira Infância e muito orgulhoso de ver figurando nesse trabalho dois grandes deputados federais do Rio Grande do Sul, dois médicos, Osmar Terra e Darcísio Peronde, e os demais participantes. E com a relatoria da nossa colega Fátima Bezerra, é um trabalho extraordinário que se preocupa com a proteção à infância. E aproveito para lembrar que um outro gaúcho teve preocupação com o tema o nosso Pedro Simão, senador a quem tive a honra de substituir aqui no Senado, que em 2007 apresentou a Lei nº 11.527, que instituiu a Semana Nacional de Prevenção da Violência na Primeira Infância. Um diploma que se junta a este agora e que valoriza este tema que tanto tem nos preocupado, que é os cuidados com a primeira infância. Cumprimentos a todos os participantes desse trabalho. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a senadora Rose de Freitas. Presidente, gostaria antes de mais nada de parabenizar. Eu acho que o país só avança, relatora, senadora Fátima. O país avança nessa direção dos bons projetos, das boas iniciativas. Quero parabenizar o deputado Osmar Terra, o deputado Peronde, dizer das amigas que aqui estão, Maria Helena e Carmen Zanotto, dizer da luta dessas mulheres reídas e dizer ao deputado Osmar, que V. Exª, adentro de uma votação como essa, construindo e fazendo história. Nós, mulheres, cansamos de falar do que era importante para as nossas crianças e as mães sabem disso. Eu não vou falar muito porque eu quero encarecidamente pedir que nós tenhamos esse coro do plenário e vou ter essa matéria tão importante para o Brasil. Vou levar, divulgar no nosso Estado, sobretudo o trabalho que V. Exª realizaram. Muito obrigado e peço, presidente, que o senhor possa colocar em votação imediatamente para que a gente tenha esse coro qualificado aqui dentro do plenário. Obrigada. Eu tenho ainda, agradeço ao senador Rosi de Frentas, eu vou passar a palavra ao senador Paulo Paim e logo após, como penúltimo orador, o senador Marcelo Crivella e logo após, a senadora, com a palavra o senador Paulo Paim. Presidente, eu, como gaúcho, não poderia deixar de falar sobre esse tema, que é de iniciativa de dois gaúchos. Olha, presidente, hoje é o primeiro dia que eu refiro, num pronunciamento em plenário ao dia meu amigo Pergonde. Tivemos um desencontro, num debate, num projeto, mas ele sabe que cada um de nós tem as nossas posições, mas eu quero homenagear ele aqui, de público. Você foi, junto com o Osmar Terra, um brilhante construtor dessa proposta. Fica aqui meus cumprimentos. Divergências pontuais existem e, num momento desse, eu tenho o maior orgulho de dizer que vou votar no projeto de vocês, construção de vocês. O Osmar Terra me convidou de inúmeras vezes, inclusive, para ir aos Estados Unidos, participar de conferências lá. Participei em três conferências aqui e percebi a grandeza desse projeto. Pergonde, Osmar Terra, aqui, em nome de vocês dois, eu cumprimento todos que trabalharam nessa construção. É uma alegria poder dar esse depoimento e te dizer, Pergonde, em nome desse projeto, eu queria, nesse momento, dar a mão para você. E você fizesse aqui a nossa conciliação aqui, porque nós sempre fomos amigos. Esse projeto foi milagre. É isso, presidente. Obrigado. Só o seguinte, presidente, que também não foi falado, quero destacar, que aqui no projeto vai se estender a licença paternidade para até 20 dias. É 5 mais 15, mediante, claro, aquela conciliação com o empregador. Então, um abraço à Câmara e ao Senado e aos dois senadores gaúchos. Abraçando eles, eu abraço todos aqueles que construíram a proposta. Com a palavra a senadora Simone Tebet, logo após o senador Marcelo Crivella. Vossa Excelência, como é cavalheiro, eu vou ceder a palavra à senadora Simone Tebet. Obrigada, presidente. Serei muito breve. Não poderia, como mulher e como mãe, deixar de me pronunciar nesse momento. Parabenizar o autor da proposição, já foi muito bem elogiado o deputado federal Osmar Terra e todos os subscritores da proposta. A Comissão Especial da Frente da Primeira Infância na Câmara Federal. Faço na pessoa da deputada federal, Carmen Zanotto, nossa colega. Parabenizar a relatora, a senadora Fátima Bezerra, pelo belíssimo relatório que eu tive a oportunidade de ler. E aqui, fazer apenas uma prece. Que essa não seja apenas mais uma lei dentre tantas as leis que existem nesse país. Que esse marco legal da primeira infância seja uma verdadeira Bíblia a acobertar e a proteger todas as crianças, desde a sua terra e idade, desde o feto até os seis anos e daí por diante. Essas crianças que são verdadeiras sementes, que precisam realmente de proteção para que no futuro possa não só se proteger, mas proteger e fazer por este país. Que as políticas públicas aqui preconizadas, impostas, impostas à sociedade, impostas ao poder público, impostas à família, impostas a qualquer cidadão brasileiro, possam ser cumpridas e que nós possamos fazer, pelos nossos filhos e filhos de outras mães, aquilo que idealizamos. Garantir-lhes dignidade, um direito à vida, à segurança, à saúde, à educação, para que possam serem no futuro os verdadeiros cidadãos brasileiros. Uma palavra para encerrar a discussão, o senador Marcelo Crivella. Eu quero, senhor presidente, também aqui prestar reverente e solene homenagem aos companheiros do Rio Grande do Sul, perões de terra e dizer da importância desse projeto que hoje estão promulgando. Queria também aqui, senhor presidente, falar sobre um assunto que está hoje na internet, que é o caso do menino Samuel. O menino Samuel estava vivendo com a mãe aqui em Riacho Fundo quando o juiz Navarra da infância e da adolescência recebeu uma carta precatória do juiz Capi Veri de São Paulo, mandando que o menino voltasse para o pai. Nesse instante, houve uma gravação e o menino se desespera. É comovente. Senador Juca, senhoras e senhores governadores, se virem o menino implorar para ficar com a mãe, ele não queria voltar para o pai. E isso traz para nós todos a lembrança do Bernardo, porque o Bernardo também dizia que não queria ficar com a madrasta. O juiz tomou a decisão, ouvindo o Ministério Público, ouvindo o Conselho Tutelar e decidiu que o menino ia voltar. E o menino disse, olha, eles vão me matar, eu vou morrer. Palavras textuais. E foi morto. Mataram o menino. Então, eu quero aqui, do Senado Federal, nesse momento tão bonito em que nós estamos cuidando da vida das nossas crianças, fazer um apelo ao juiz Capi Veri. O artigo 161 do Código da Infância e da Adolescência, do adolescente, no seu parágrafo terceiro, já diz que na oitiva tem que se ouvir a criança. Eu peço ao senhor, Excelência, que inclua nos autos a gravação que está na internet. Menino Samuel, o senhor vai ver milhares e milhares de pessoas, eu fui um que compartilhei, aliás, são milhões de pessoas que fazem um apelo para que não ocorra a mesma coisa que aconteceu com o Bernardo. Nesse momento em que nós estamos aqui votando e aprovando um projeto de grande relevância em favor das crianças, que são diretrizes políticas para as crianças e os adolescentes, faço esse apelo pelo Samuel para que não ocorra com ele o que houve com o menino Bernardo, também do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão. Em votação, projeto sem prejuízo das emendas. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Em votação de globo, as emendas de redação, todas configuradas e de redação apresentadas pela relatora. As senadoras e senadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, parecendo a comissão diretora, oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação. Aprovado. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Eu quero aqui registrar a minha satisfação de estar presidindo o Senado nessa primeira sessão com a aprovação dessa matéria. Quero registrar a importância do trabalho dos deputados e deputados e deputadas que estão aqui. Deputado Osmar Terra, deputado Dacísio Peronde, deputada Maria Helena Veronese, deputada Bruna Furlan, deputada Carmen Zanotto. Quero registrar também o trabalho importante da senadora Fátima Bezerra. Registrar a importância do trabalho da Rede Nacional de Primeira Infância. E parabenizar o senhor Vital, parabenizar o Eduardo da Fundação Maria Cecília Vidigal. E deixar aqui, ao finalizar essa matéria, um convite. Aquelas pessoas que se interessarem por uma ação concreta em favor da primeira infância, os convido a conhecer o trabalho que está sendo realizado pela Prefeitura de Boa Vista, pela Prefeita Tereza e sua equipe, denominado Família que Acolhe, que trabalha desde a gestação até os seis anos, garantindo atendimento de saúde, acompanhamento, acompanhamento do nascimento, material às famílias carentes e vaga obrigatória nas creches do município. Portanto, eu quero aqui registrar a importância desse projeto de primeira infância, que é aprovado hoje como primeira matéria desse Congresso Nacional no dia da retomada dos seus trabalhos no ano de 2016. Está aprovada a matéria.